No Camarote Gosta de funk, de samba e adora o reggae No Camarote ela desce, no Camarote ela dança Gosta de reggae, de funk e ainda curte o samba Gosta de grana, pô, e vinte fama Novinha, vem que tem, oi vem que tem meu bem Eu tô de cama e o bolsa aquário contando as notas de cem Novinha, vem que tem, oi vem que tem meu bem Tô de cama e o bolsa aquário contando as notas de cem Acabei de chegar e te ganhei no olhar E na porta do baile fã de figelas delirar Só pra impressionar, eu abri o teto solar E joguei minha corda pra fora pra incomodar Daí paralisou, se hipnotizou Ganhou nosso bonde de longe, se aproximou Novinha de busque absoluta, nós que é portador de mamote Qualquer balada, samba, zero é VIP Vem curtir o nosso camarote No Camarote ela dança pra mim No Camarote ela mexe Gosta de funk, de samba, ainda curte o reggae No Camarote ela desce No Camarote ela dança Gosta de reggae, de funk, ainda curte o samba Gosta de grana, vive de fama Gosta de reggae, de funk, ainda curte o samba Gosta de grana, vive de fama No Camarote ela dança pra mim No Camarote ela mexe Gosta de funk, de samba, e adoro reggae No Camarote ela desce No Camarote ela dança Gosta de reggae, de funk, ainda curte o samba Gosta de grana, vive de fama Acabei de chegar e te ganhei no olhar E na porta do baile funk fiz ela delirar Só pra impressionar, eu abri o teto solar E joguei minha corda pra fora pra incomodar Daí paralisou, se hipnotizou Ganhou nosso bonde de longe, se aproximou E o 20 Red Bulls que é absoluto Nos que é portador de uma morte Qualquer balada, samba, zera, vip Recurte o nosso camarote No camarote ela dança pra mim No camarote ela mexe Gosta de funk, de samba, ainda curte o reggae No camarote ela desce No camarote ela dança Gosta de reggae, de funk, ainda curte o samba Gosta de grana, de fã, que vive de fama Gosta de reggae, de funk, ainda curte o samba Gosta de grana, de fã, que vive de fama No camarote ela dança pra mim No camarote ela mexe Gosta de funk, de samba, adoro o reggae No camarote ela desce No camarote ela dança Gosta de reggae, de funk, ainda curte o samba Gosta de grana, de fã, que vive de fama Gosta de grana, de fã minhas Gosta de grana, de fã, que vive de fama Que tamanha Legenda Adriana Zanotto